Meus medos morrem de medo da minha coragem de enfrentá-los. Boa tarde, meu nome é Franciele e sou aqui hoje para apresentar uma história de superação na minha vida. Desde pequena sempre tive muitos medos de altura e de água. Um belo dia eu e meu namorado estávamos escolhendo uma viagem para fazer. Então eu disse a ele, vamos para um parque de aventuras. Então escolhemos o Cia Aventura em Nova Roma do Sul. Chegando lá, fomos dar uma volta ao parque para conhecer as atividades que eles tinham. Então nos deparamos com um balanço ou pêndulo e nos olhamos e pensamos, é esse. Chegamos lá, o instrutor disse para nós subir na plataforma e então a plataforma começou a subir. Sentamos nas cadeiras, ele nos amarrou com o cinto e então desceu e nos deixou lá em cima. De repente o balanço começou a subir, subir, subir e parou. E um segundo a gente pensou, é agora. Então fomos arremessados num gigante vale com uma cachoeira. E o balanço ficou indo e voltando, indo e voltando. Eu não sabia o que fazer, porque eu estava muito nervosa, não conseguia falar, não conseguia gritar, só ficava olhando para o lugar. Aí o balanço parou, a gente desceu e eu olhei para o Hamilton e pensei, nós somos foda! Essa foi a minha história. Espero que tenham gostado. Boa tarde.